O drama vivido pelo casal Rosângela e Ronaldo finalmente terminou neste sábado Isabel, que nasceu no hospital regional prematura de 31 semanas, pesando 840 gramas conseguiu fazer o procedimento de fotocoagulação de retina laser Enquanto aguardavam no corredor do hospital, o casal estava ansioso mas muito feliz por saber da resposta positiva de se conseguir reverter com sucesso o que seria um caso de cegueira da filha Graças a Deus o médico veio de fora, não precisou viajar com ela que seria um caso mais arriscado, era mais delicado mas aí deu tudo certo dele vir e fazer aqui mesmo Graças a Deus está realizando o procedimento, tomara que ocorra tudo bem feliz e ansioso e nervoso ao mesmo tempo mas graças a Deus vai estar tudo certinho Poxa, só de evitar uma cegueira numa criança, isso para mim já valeu muito a pena E foi bem tranquilo, a criancinha colaborativa, o pessoal do neonatal cuidou direitinho para que ele pudesse estar vindo para esse procedimento da melhor maneira possível Devido a dificuldade de encontrar uma vaga de UTI neonatal, o médico oftalmologista Vinícius Marques Gilberlândia, especialista em retina, trouxe o aparelho e realizou o procedimento no hospital regional Felizmente o procedimento transcorreu de forma adequada e eu estou bastante otimista com relação ao prognóstico visual acredito que ela terá uma recuperação visual bastante satisfatória ao longo dos próximos meses O doutor Vinícius é especialista em retina veio exatamente, saiu de um plantão ontem estava contando que veio de um plantão para fazer exatamente esse procedimento O especialista em retina explica que a cegueira devido a prematuridade é comum e o aparelho de laser portátil que custa em torno de 200 mil reais pode resolver o problema com grande eficiência A retinopatia da prematuridade representa a principal causa de cegueira irreversível em crianças na América Latina Este problema é extremamente grave e particularmente no Brasil onde a gente tem percebido um aumento bastante significativo do número de pacientes que se tornam cegos em função da doença Com o tratamento é possível reverter a situação fazendo com que a criança tenha uma recuperação bastante significativa da visão melhorando muito o prognóstico anatômico e principalmente o prognóstico visual ao longo dos próximos meses Como o procedimento foi sucesso, os pais agora só irão aguardar a recuperação para finalmente levar a pequena Isabel para casa Terminar de recuperar aqui para a gente estar levando ela Esperando para ela vai para casa, tudo ocorrendo bem aqui do correu dos dias, tudo ocorrendo bem o médico falou que tudo ocorrendo bem durante os dias talvez não precise nem fazer mais o procedimento Então...